Pequeno spoiler em relação a esse aprofundamento, Carlos, que é o stakeholder que está do outro lado, quem é o agente que está do outro lado é um ponto chave para uma boa entrevista. Porque se do outro lado você tem um recrutador numa etapa preliminar, o que ele vai estar fazendo ali? É importante você entender. Pré-requisito objetivo e defeitos. Então, sim, se você não demonstrar claramente o alinhamento de pré-requisitos objetivos e demonstrar defeitos, que no ponto de vista da pessoa é defeito ou da empresa é defeito, você rodou. Então, qual que é o objetivo com um recrutador numa etapa preliminar? Mostrar que tem requisito e não escancarar defeitos estruturais que podem botar um selo de não estar apto para entrar na minha empresa. E é como você mostrou, né, Rodrigo, que é difícil reverter esse cenário. Depois que ele já colocou na cabeça dele que está eliminado, está eliminado. E aí, no outro extremo, a gente tem o cliente, o gestor direto da posição. Se a tua entrevista está sendo com ele, a tendência é que essa pessoa busque lealdade e química. Que ela queira contratar alguém que não vai puxar o tapete dela, que ele confie. E que muitas vezes, isso é horrível, mas que muitas vezes tenham as mesmas opiniões e estilo de vida que ele. Isso é horrível, mas é um comportamento do ser humano de buscar validação externa. A gente gosta, infelizmente, e esse talvez seja o principal motivo de ter tanto viés avaliativo nos processos de recrutamento, a gente avalia bem quem é parecido com a gente e avalia mal quem é diferente, geralmente. Então, quando você estiver com o gestor direto, é importante essa química, empatia, lealdade. A pessoa ver que ela pode confiar em você. Até porque isso vai ter depois a ver com o famoso fit cultural, que a gente fala. E que é aquele algo subjetivo, que é difícil de explicar. Que você faz 50 testes, às vezes, para a empresa, para ela tentar identificar isso. Mas que vai ter muito match no momento da entrevista. De você realmente conseguir fazer essa conexão. Muito bem. Nosso décimo primeiro motivo é não saber contar um storytelling alinhado com a sua carreira. Porque a gente falou, já interessou bem esse assunto, acho que não precisa nem aprofundar aqui. Mas é com essa questão de design de carreira e fazer, literalmente, o desenho da história que você quer contar. Sim, mas acho que também é um ponto importante, é você se identificar com a sua história. E você até, às vezes, contar ela para você mesmo. A ressignificação da sua história. Porque, muitas vezes, até dei um exemplo comigo mesma, em relação ao seu passado, nem você vê direito como é que foi a sua história de carreira. Então, você já parou para escrever a sua história? Como que foi? Da onde você veio? Quem é você como pessoa? Como que as coisas começaram? Por que você escolheu esses caminhos? Então, eu acho que humanizar a sua história e ressignificar ela para você, é um primeiro passo para você poder contar ela para as outras pessoas de forma valorosa. Sensacional. Sensacional. Totalmente de acordo. Eu acho que até um exercício valioso aqui a ser feito. Depois, em outro episódio, a gente pode entrar bem no detalhe em relação a como fazer isso. Décimo segundo ponto. Não saber valorizar seu passe. A gente vê muito isso acontecer. Quer dizer, o candidato não sai do lugar na carreira, porque ele não consegue justificar, defender aumento de salário, aumento de cargo, mudar de empresa ganhando um salário maior. Conta um pouco desse papel da negociação. Eu acho que tem essa questão que a gente estava mencionando da valorização do passe. Ela envolve algumas coisas, desde a tua imagem profissional, até a questão da escolha que você faz na tua carreira, de uma empresa, no momento certo, de uma transição. Tudo isso, esse storytelling, ele vai fazendo essa valorização do teu passe. Porque veja, a gente como headhunter, a gente vai analisar essa trilha. Então, a gente vai analisar, poxa, será que esse cara cresceu? Ele foi promovido? Ele teve uma promoção lateral? Ele mudou de função? E a gente vai olhar isso para ver se o salário dele foi aumentando na curva do tempo? Não foi? Isso vai construindo essa valorização. Então, eu acho que é um constructo a valorização do seu passe. Não tem a ver só com negociar salário. Ela tem a ver com como eu me apresento, como eu vou moldando a minha trilha de carreira, e como eu vou construindo esse storytelling para fazer sentido uma eventual negociação de um salário maior. É, tem muito a ver também com olhar para o mercado, ver o que está acontecendo no mercado, ver quais são as condições que o mercado está apresentando, como é que está o seu cargo com relação ao crescimento, a possibilidade de crescimento, o que o mercado está realmente apresentando de possibilidades. tem a ver também com a sua postura e relacionamento com seus gestores diretos, com pares, como é que eles te veem dentro da empresa. Tem uma série de condições ali que vão favorecer ou não você ter essa pedida um pouco maior, né? Conseguir realmente valorizar seu passe. Quando você olha para o mercado e vê o que ele está pedindo, o que ele realmente está demandando da sua área, você também se posicionar e se preparar para você suprir essas necessidades. Em alguns momentos da minha carreira, eu olhei também para a empresa que eu estava e eu vi alguns buracos onde eu podia entrar. Na minha primeira passagem na minha carreira, quando eu era estagiário ainda, eu queria muito ser efetivado. Então, eu peguei e olhei no departamento o que realmente estava mais caótico, o que realmente precisava ser feito no departamento e o que estava mais caótico. Eu, naturalmente, comecei a trabalhar para resolver aquela dor daquele departamento, aquele problema. E aí, com base nisso, meus gestores olharam e falaram Puxa, realmente você está desafogando bastante para nós, vamos criar um cargo para você aqui, que não existia, e vamos promovê-lo. E eu virei de estagiário, é efetivo, era uma coisa que eu queria muito. Então, assim, é uma lacuna que foi deixada e eu consegui identificar que era uma dor da empresa, uma dor do meu gestor. Acho que isso também é muito importante você entender as dores do seu gestor e como ajudá-lo. E aí, consequentemente, eu me coloquei à disposição para conseguir realmente tapar o buraco. Mas você vê aí como se conecta a questão de construir um case de sucesso, que foi o que você fez, você construiu o teu case, teve o reconhecimento por isso, e ao mesmo tempo, você valorizou o teu passe. Porque pensa do outro lado, na cadeira de quem contrata, você vai valorizar mais, aumentar, por exemplo, uma proposta para alguém que tem vários cases naquilo que você precisa, uma pessoa que já fez, já entregou resultado, comprova aquilo, ou uma pessoa que não. Então, isso também está muito conectado. Você construir os cases vão fazer com que isso valorize a tua carreira também. Exatamente. Maravilha. Eu acho que tem também a tapa de parâmetro de mercado. Quer dizer, você tem que ter uma noção clara de referencial de salário para aquela carga que você está e para o qual você vai. Você tem que ter uma noção muito cartesiana em relação a isso. porque eu acho que esse é o ponto de partida, esse é o parâmetro base. E aí, em cima disso, você vai botar risco de movimentação. Você está indo para uma startup, tem um risco maior. Então, você acrescenta alguns racionais para você entender se você pode pedir a mais ou a menos, faz sentido. Você pode, ou deve, deve, pode e deve. Porque eu acho que a questão de saber negociar o passe é sempre achar o ponto de equilíbrio. Aliás, toda negociação que não acaba no ganha-ganha tem muita chance de dar errado. Então, uma negociação de salário tem que acabar no ganha-ganha. Que é ficar bom para a empresa e para você. Então, é atuar sempre com essa visão. Eu acho que só complementaria que aí tem muitos sub-temas que a gente poderia tratar aqui desse assunto. Talvez em outro momento a gente vai explorar mais. Mas até a questão, às vezes, por exemplo, de você acabar aceitando uma remuneração muito boa, mais as custas de uma empresa ruim ou de um regime de trabalho que, às vezes, não é o ideal ou uma posição que não tem ali os benefícios que vão funcionar para você. Então, assim, você tem que analisar tudo num contexto macro. Não é porque, às vezes, só o salário é maior que isso vai ser melhor para você a médio e longo prazo. Às vezes, o curto penaliza muito médio e longo e penaliza a tua carreira. Porque a empresa, às vezes, tem uma má reputação. Ou vai te causar um problema depois. Vai te travar a carreira porque não tem um trabalho ali de sucessão depois de cargos. Enfim, então, a negociação de passe tem que ser feita com muito cuidado. Valorização e negociação andam juntas. Mas acho que ambas têm cuidados diferentes aí também. É dentro.